Felipe Neto fazendo o que costuma fazer, opinar sobre assuntos que desconhece completamente, sem ler absolutamente uma linha daquilo que tá falando, de maneira irresponsável, negligente, e acima de tudo, totalitária. Felipe Neto é um sujeito que se você discorda dele, automaticamente você é um canalha, você é um mentiroso, você é um mau caráter. Engraçado que com essa mesma empáfia, com essa mesma arrogância, com essa mesma prepotência que ele defende hoje as esquerdas, ele criticava o PT, ele elogiava a Lava Jato, todo mundo que discordava dele era burro, e exatamente da mesma maneira ele faz hoje. Não é uma questão só ideológica, não se trata de divergências. Divergências eu tenho com vários colegas da Câmara, muitos deles que são meus amigos, de centro-esquerda, de esquerda, de partidos que se chegarem ao poder eu com certeza vou ser oposição, mas que estão lá pra debater, pra convencerem e serem convencidos e pra respeitar as pessoas que divergem deles. Não, Felipe Neto não é dessa escola democrática de esquerda de estar aberta pro debate. Pelo contrário, ele primeiro me ataca falando que eu sou mentiroso, sou um canalha, que eu não sei o que eu tô falando, que eu tô fechado pro debate em relação a tribos indígenas porque eu sou contra, eu sou a favor do PL 490, que regulamenta a demarcação em terras indígenas prevista na nossa Constituição. Eu vou falar disso muito em breve. Então, ele diz que eu fujo de debate com tribos indígenas, ignorando completamente o fato de que eu presidi durante dois anos um grupo de trabalho sobre licenciamento ambiental. E um dos órgãos intervenientes mais importantes no processo de licenciamento é justamente a FUNAI. Eu escutei não só representantes legais dos indígenas, como os próprios indígenas. E uma coisa que eu aprendi em Brasília é que você tem geralmente duas espécies, né? Geralmente você tem dois tipos de pessoas que fazem parte de determinada classe ou de determinado grupo. Você tem os trabalhadores, por exemplo, vamos supor que você tenha as diaristas. Você tem as diaristas, aquelas pessoas comuns que trabalham no dia a dia e tal, fazendo faxina. E você tem os lobistas, os sindicalistas, que são aqueles que não trabalham na sua profissão, que não trabalham na classe que representam, mas estão todo dia fazendo o lobby em Brasília. Eu aprendi que exatamente a mesma coisa acontece com os indígenas. A grande maioria dos indígenas, assim como a grande maioria da população brasileira, não tem tempo nem dinheiro pra vir pra Brasília pra ficar pressionando por pauta A ou por pauta B. Quem vem pra Brasília é uma elite financiada de indígenas que tem o dinheiro pra pegar o avião, pra pegar o ônibus, pra vir pra Brasília, pra largarem ali os seus estados locais, pra pressionarem deputados, muitas vezes de maneira agressiva e violenta, como ocorreu na Câmara dos Deputados no dia de hoje, pra impor as suas vontades, que são contraditórias, que vão no interesse contrário daqueles que de fato deveriam ser os representados, que são os indígenas na ponta, né? A maior parte, a maioria esmagadora das tribos indígenas. Muito bem, então vamos falar sobre a pauta do PL 490. O PL 490 regulamenta a demarcação de terra indígena, colocando na lei limites e balizas que o Supremo Tribunal Federal já determinou, já decidiu. Não tem nenhum tipo de inovação no processo de demarcação de terra indígena no PL 490, com exceção da participação de estados, municípios e de todos aqueles afetados por aquela demarcação. Muitas vezes você tem um pedido de um estudo pra delimitar aquela terra indígena, mas tem gente morando lá. E tem gente morando lá há muito tempo, às vezes décadas, às vezes até centenas de anos que as famílias já estão naquele território e que vem alguma tribo indígena a posteriori dizer que aquela terra é deles. Você tem manifestações, você tem reivindicações legítimas? Claro que você tem, mas você também tem manifestações ilegítimas. E o que a gente defende no PL 490 é que desde o início do processo de demarcação, tanto os estados como os municípios, como todos aqueles interessados na demarcação da terra, ou seja, aqueles que moram naquele local, possam se manifestar. Hoje o processo acontece da seguinte maneira. Você tem primeiro um estudo que é conduzido por estudiosos, sociólogos, pra entender se aquela tribo indígena de fato é daquela localidade ou se não é, pra determinar quais são os limites ali daquela terra. E depois desse estudo, os interessados podem se manifestar sobre a indenização daquelas terras que podem ser desapropriadas pra serem transformadas em terras indígenas. Ou seja, você não tem, de fato, uma oportunidade de exercer o contraditório, a ampla defesa. A CPI da FUNAI, inclusive, já detectou um episódio, descobriu um episódio de um cemitério de origem polonesa que estava num território que os indígenas estavam reivindicando como se fosse deles, mas que foi completamente ignorado. Isso porque, nos estudos, o cemitério foi ignorado. Depois do estudo, só dá pra você questionar a indenização ou algum vício formal, algum problema na lei, algum problema no processo, mas não uma questão de mérito. Olha, eu estou argumentando aqui que essa terra é minha porque a minha família trabalhou nessa terra, porque eu planto, colho nessa terra há muitas décadas. Os índios chegaram depois, eu vi eles colocando as barracas, eu vi eles colocando os acampamentos, e isso aqui não é tradicionalmente terra indígena. Eles estão fazendo uma reivindicação que não se sustenta. Essa oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, hoje, antes e durante o estudo, não existe. Só existe depois que o estudo já está feito, que as conclusões já foram determinadas, já foram tomadas, as decisões já foram tomadas. E é justamente essa transparência, essa ampla defesa e contraditório que a gente está defendo no PL 490. É óbvio que o Felipe Neto não sabe de absolutamente nada disso, primeiro porque ele não leu o projeto. É o que ele mais gosta de fazer, opinar sem ler, opinar sem estar sabendo do que está falando. Eu estudo terras, tribos, demarcação de terras indígenas há dois anos, desde que eu fui nomeado presidente de um grupo de trabalho do licenciamento ambiental e relator da matéria. E conheci boa parte das tribos indígenas do Brasil e digo que a maior parte delas, a maior parte delas quer sim fazer parcerias, e esse é um outro ponto do projeto que as esquerdas estão colocando como etnocídio, né? Matar a cultura dos indígenas é acabar com a demarcação de terras, é você promover um genocídio cultural, que é você permitir que os indígenas, caso queiram, como qualquer pessoa comum, firmem contratos com não indígenas para exploração econômica nas suas terras. Então, ele quer uma ajuda técnica para exercer uma atividade de agricultura. Hoje os índios podem exercer atividade de agricultura nas suas terras. Por que não com o auxílio técnico de um não indígena? Por que não com uma gestão, uma administração de um não indígena, mantendo as terras nas mãos daqueles indígenas? Ah não, porque não pode misturar o homem branco com o povo indígena, porque vai contaminar, porque vai acabar com a cultura. Isso é um argumento tão imbecil, que trata a indígena como se fosse bicho a ser observado no zoológio. Então, peraí, eu estou demarcando a terra indígena, mas eu decido que o índio não pode explorar o potencial hídrico, eu decido que o índio não pode explorar o potencial mineral, eu decido que o índio não pode exercer atividade agrociva e pastoril, que ele não pode firmar contrato, que ele não pode vender, que ele não pode alugar. Ou seja, a propriedade não é do índio. No final das contas, a propriedade é do poder público, é do Estado, e ele determina o que o índio pode fazer na sua terra. Ou é um negócio completamente contraditório, como se os índios tivessem que ser tutelados, como se fossem algum tipo de incapazes, né, pelo poder público, e protegidos de uma sociedade, de uma construção malvada, de um ente metafísico que fosse contaminar a sua cultura, fosse contaminar suas práticas. O Brasil é um país de imigrantes, o Brasil é um país miscigenado, de várias culturas, de cultura rica. A cultura italiana se mantém em festivais, em tradições, na sua própria língua, na música, na vestimenta. A cultura japonesa, o maior festival cultural da América Latina, é o Festival do Japão, que não só preserva a cultura daqueles que têm sangue japonês, mas também espalha a cultura para outras pessoas, que consomem essa cultura, animes, mangás, né, a ideia de você ter um samurai, a história do Japão, a Revolução Meiji, o período Edo, toda a indumentária, a dança, a música, tudo isso é preservado e mantido de uma maneira riquíssima, compartilhado com outras culturas, compartilhados com o mesmo povo brasileiro, só que cada um com sua origem distinta, sem nunca matar a cultura de ninguém. O fato de eu descender com ascendência japonesa, estar aqui tendo uma televisão, estar aqui utilizando um celular, ou qualquer outra coisa do tipo que não tenha origem japonesa, na cultura, na tradição japonesa, isso não significa que eu abandonei os meus valores com que eu fui criado, de um pai que teve pais japoneses, né, de avós japoneses, que eu abandonei a cultura, que eu fui contaminado, né, por uma suposta civilização malvada, que foi lá e me tocou como se eu fosse um bom selvagem, e aí a civilização que foi lá me estragar, isso não acontece, pelo contrário, o que existe é a integração, é a manutenção da cultura com integração e miscigenação, e com uma tolerância muito maior do que se observa em países desenvolvidos, inclusive Europa, né, Estados Unidos, a quantidade aqui de movimentos segregacionistas, discriminatórios, hipernacionalistas, existem, existem, tem relevância, tem relevância, são significativos e precisam ser repudiados, né, em razão da sua intolerância, de pregar discriminação e etc e tal, óbvio, mas aqui eles têm muito menos força do que em países desenvolvidos, justamente em razão dessa miscigenação, e o ponto, né, bom, meu pai, filho de japoneses, minha mãe é paraense, né, nasceu em Santa Isabel, do Pará tem ascendência italiana, portuguesa, indígena, né, enfim, essa mistura que compõe o nosso Brasil, e isso não significa que ninguém perdeu a sua cultura, parem de querer tutelar os indígenas como se eles fossem bichos a serem mantidos em uma jaula de zoológio, ah, mas vai acabar com demarcação, os índios vão perder as suas terras, mentira, não acaba com o processo, pelo contrário, você regulamenta um processo que continua existindo, para acabar com demarcação de terra indígena, vamos supor que de fato a gente quisesse acabar com demarcação de terra indígena, não vai demarcar mais nada, quem demarcou demarcou, quem não demarcou não demarca mais, a gente precisaria fazer isso via PEC, é uma impossibilidade jurídica formal fazer isso via PL, porque é a nossa constituição que determina que é a união, a união que possui os três poderes, o judiciário, o executivo, o legislativo, que regula a união, federais, que regulamenta e que determina a demarcação de terras indígenas, não é um projeto de lei que vai mudar isso, e o Supremo Tribunal Federal sabe muito bem disso, e derrubaria o projeto de lei no outro dia, caso essa fosse a determinação, justamente por estar de acordo com o entendimento do Supremo, justamente por estar de acordo com a jurisprudência, com a doutrina, com o que tem de mais consolidado na nossa legislação, que o projeto, em sendo aprovado, não vai ser derrubado, ah, vai judicializar, vai ser levado pelo Supremo, não sei o que, isso, sempre você tem essas discussões, agora, dizer que é fim, que é genocídio, que é matar, acabar com demarcação, é coisa de quem não lê o projeto, e quer satanizar, demonizar, aqueles que leram, então defenderam uma posição distinta de você, né, a arrogância, a empáfia, é tão grande, eu debato diariamente, aí o Felipe Neto vem com a desculpa, né, já eu com certeza chamaria ele pra um debate, pra falar sobre esse tema, ele não tem a menor condição de debater sobre isso, porque ele não tem o menor conhecimento sobre esse assunto, mas chamaria, se o Felipe Neto topar, debater, vamos debater sobre demarcação de terra indígena, vamos debater o porquê, a política de demarcação de terra indígena, defendida por você, por exemplo, levantei aqui, né, alguns dados, faz com que os índios que representam 0,43% da população, tem o 12,63% das terras brasileiras, se eles não são contra a concentração de terras, se eles não são contra latifúndios, não existe concentração de terra maior do que nem dos povos indígenas, e qual que é a situação, qual que é o resultado prático e pra vida deles? Como você tem um monte de proibição sobre as atividades econômicas, que eles não podem exercer dentro da terra que deveria ser deles, mas na prática é do Estado, as terras indígenas tem os piores IDHs, tem gente morrendo por causas medievais, né, de diarreia, de desnutrição em terra indígena, com tamanha riqueza natural, ah, não, mas só a terra indígena que é preservada, né, o agronegócio quer tomar a terra indígena pra destruir tudo, mentira, tem um negócio chamado reserva legal no nosso código florestal, que na Amazônia, obriga o produtor rural a preservar 80%, e te digo mais, o produtor rural preserva mais do que a legislação obriga, o produtor rural brasileiro, é um dos que mais preserva vegetação nativa no mundo, não precisamos derrubar uma árvore sequer, enquanto país, pra aumentar a nossa produtividade, ou pra dobrar até a nossa produtividade, nós conseguimos produzir mais, com menos terras, graças ao avanço da tecnologia, graças ao avanço do desenvolvimento sustentável do nosso agronegócio, que tem os seus produtos aceitos na Europa, por exemplo, que é extremamente rígido, com seus padrões de origem de produto, justamente por cumprir todos os padrões de legislação ambiental, para de espalhar mentira, de espalhar desinformação, de falar sobre o que você não sabe, e de ainda dizer que quem discorde de você é burro ou mau caráter, burro ou mau caráter, ambos, é o que você representa, Felipe, eu debato aqui diariamente, com Maria do Rosário, com Glaze Hoffman, com Glauber Braga, Glauber, até esqueço, Glauber Braga, né, eu sempre confundo com Glauber Rocha, com Glaze Hoffman, com Marcelo Freixo, com Samia Bonfim, com várias figuras, com Mauro Benevides, várias figuras do PDT, do PSB, do PCdoB, com a Perpetua Almeida, com o Orlando Silva, e tem uma discussão absolutamente republicana, dentro do campo das ideias, com 99% deles, 1% sempre você tem um negócio pessoal, 99% é campo das ideias e tal, alguns deles até é seu amigo pessoal, agora, a postura que você tem, é muito diferente, é muito diferente, dos parlamentares que representam, né, a esquerda, o pensamento até que você defende, porque a postura dos parlamentares de esquerda, é de ir para o debate, vamos esclarecer, vamos expor as nossas ideias, muitos parlamentares de esquerda, eu discordo, mas eu sei que eles estudam o tema, sobre o qual eles discorrem, eles estudam as bandeiras, que eles defendem, para defender com fundamento, a gente tem diferença de visão de mundo, eu vejo um mundo, com determinados óculos ideológicos, eles vêm com outros, mas ainda assim, todos nós concordamos com premissas básicas, porque ambos conhecemos o assunto, não é o caso, não é o seu caso, Felipe Neto, na sua arrogância, na sua empáfia, você não lê, você escuta 15 minutos, alguém falando sobre o assunto, já se acha preparado, para opinar, e para denunciar, como um inquisidor, todos aqueles que discordam de você, isso é mau caratismo, isso é canalice pura, canalice pura, você não sabe do que você está falando, você sabia, por exemplo, que se fossem aceitos, todos os estudos, que estão em curso, sobre demarcação de terra indígena, a proporção, que já é 0,43% da população indígena, para 13% das matas, dobraria para 26% do território nacional, sabia que a preservação ambiental do meio ambiente, e você inclusive colocou um print aí colocando, olha aqui a diferença entre uma propriedade rural e uma terra indígena, é óbvio, você pegou a parte da propriedade rural, que é utilizada para explorar atividade econômica, seria a mesma coisa, se eu pegasse uma imagem de uma terra indígena, que utiliza queimada, por exemplo, e vamos lembrar aqui, que a exploração agrociva e pastoril indígena, é muito mais degradante para o meio ambiente, do que é uma exploração comum, de hoje, tecnológica, isso porque utiliza, ainda, mecanismos primitivos e predatórios, como queimada, como você colocar fogo, para preparar o solo, para um novo plantio, todo mundo sabe que esse modelo não é sustentável, foi utilizado pelos portugueses, ali na época dos plantations, e etc, e tal, quem leu raízes do Brasil, sabe muito disso, do espírito aventureiro, do português, de explorar, largar fora, e tal, de uma exploração predatória, e etc, mão de obra escrava, isso não é o que acontece, mas nem de perto, no agronegócio de hoje, porque não faz sentido, porque não é sustentável, porque você não vai conseguir vender seu produto, porque se você fizer dessa maneira, você vai destruir mais a sua própria propriedade, você vai prejudicar o seu próprio plantio, você vai prejudicar a fertilidade do seu solo, e é a prática de muitos povos indígenas hoje, eu estou dizendo que isso, que o povo indígena é malvadão, que quer destruir o meio ambiente, com isso, óbvio que não, o que eu estou dizendo, é que é muito fácil, pegar um recorte de uma imagem, em que o sujeito está explorando, no campo de soja, com do lado um vizinho, uma terra indígena, da parte arborizada, da terra indígena, da parte de floresta, de mata nativa, daquela terra indígena, seria a mesma coisa, que eu pegasse uma queimada, causada por uma prática, agrocivo-pastorio indígena, e mostrar, e comparar, com uma reserva legal, de 80% de uma propriedade rural, na Amazônia legal, e dizer, tá vendo? Olha só, o agronegócio brasileiro, do trator da destruição, não sei o que, preserva 80%, do indígena, bota fogo na sua terra, seria desonesto, da mesma maneira, as duas coisas, são mentira, nem o agronegócio, explora de maneira, pedatória, pelo contrário, a preservação, em terras, que tem título, de propriedade, coisa que você acha, que é um absurdo, de exploração, etc, e tal, a preservação, em terras, sentido de propriedade, é 131% maior, do que, aquelas terras, que não estão regularizadas, ou que estão em posse, do poder público, a iniciativa privada, é fato, não é opinião, preserva mais, o meio ambiente, e a sua propriedade, com mata nativa, do que o poder público, do que o estado, que é supostamente, feito por pessoas iluminadas, que estão pensando no bem comum, e não no lucro, e não na exploração, e etc, e tal, ignorando completamente, que hoje, o próprio lucro, que hoje, a própria ganância, vamos colocar, como os capitalistas, o agro, como pessoas mais gananciosas, e egoístas possível, se elas agirem, da maneira mais egoísta possível, e mais gananciosa, elas vão preservar a sua propriedade, para não serem punidos pela lei, para conseguir crédito em banco, para financiar o seu empreendimento, e para conseguir exportar produto para a Europa, para os Estados Unidos, então, qual argumento sobra? nenhum, e por que você não aceita debater? Porque você sabe, que você não tem capacidade de debater, porque você sabe, que de tudo isso que eu coloquei, você não tem a menor noção, você nunca encostou, num RCID, você não sabe o que é um RCID, um relatório de caracterização, de terra indígena, você nunca encostou, num estudo, para saber como funciona, qual é a estrutura, qual é a metodologia, quem são os interessados, quem participa, qual é o tipo de conclusão, qual é a estrutura, quantas páginas tem, você nunca encostou, num estudo, de caracterização de terra indígena, e você quer vir falar, que eu me nego a debater? Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, e estive debatendo, inclusive, com a deputada Joênia, que eu respeito, a única indígena dentro do parlamento, que tem uma visão, diametralmente oposta da minha, e estive lá debatendo, a aprovação numa comissão, Felipe Neto, a aprovação numa comissão, é um passo, um passo, para depois partir, para a discussão maior, que é a discussão de plenário, que nem começou, vocês estão colocando aí, primeiro, como se fosse o fim do mundo, não, não tem nada de fim do mundo, de fim de demarcação de terra indígena, de matar ele, pelo contrário, a maior parte dos indígenas, quer sim, explorar o potencial econômico da sua terra, porque quer parar de viver na miséria, e quer parar de morrer, por causas medievais, esse é o anseio da maior parte, da população indígena, e mais, a maior parte da população indígena, é pacífica, quer paz, para trabalhar, para gerar prosperidade, para gerar qualidade de vida, para si, para a própria família, não quer ficar vindo aqui para Brasília, para dar flechada, e saíram quatro servidores, saíram três, não fazem sequer parte da polícia, um policial legislativo, tomar uma flechada, está fazendo cirurgia, nesse exato momento, e aí, quando a polícia usa bomba de gás, absolutamente não letal, sem ferir nenhum indígena, para, ou colocar a integridade física, de nenhum deles, em risco, aí, a polícia que está, meu amigo, a polícia legislativa, nunca inicia agressão, contra ninguém, a polícia legislativa, ou está lá, para impedir que o sujeito, vai invadir o congresso, e vai, vai, vai espancar deputado, ou, ela vai reagir, aos ataques, que estão sendo feitos, contra ela, estão lançando flecha, ela vai lançar bomba de gás, para dispersar, porque sequer, tem contingente suficiente, para a polícia legislativa, se proteger, é um contingente reduzidíssimo, isso, porque ela já aceitou, invasão de indígenas, subindo ali, em cima, na cúpula do congresso nacional, segundo o relatório, que não foi contestado, por nenhum parlamentar de esquerda, o relatório da polícia legislativa, mostrou, que tinha indígenas, na cúpula do congresso nacional, fazendo uso de entorpecentes, não sei se ilícitos, sim ilícitos, mas estavam fazendo uso, estavam fumando alguma coisa lá, que estava afetando, claramente ali, as faculdades mentais deles, e a polícia legislativa, foi lá, convidou, falou, vamos sair e tal, é proibido, a gente não poderia, sequer deixar isso acontecer, mas se subiram e tal, a gente não quer briga e tal, ficaram aqui, quatro, cinco dias, todos os dias, invadindo, quebrando a lei, qualquer outro, que tentasse subir, na cúpula do congresso nacional, meu amigo, é borracha, é uma questão, de segurança nacional, de soberania do parlamento, de defesa da democracia, mesma maneira, como foram rechaçados, os manifestantes, que invadiram o Capitólio, lá nos Estados Unidos, quando é o Trump, incentivando, não sei o que, aí é um negócio criminoso, como foi de fato, criminoso e golpista, o que foi feito nos Estados Unidos, agora, quando os indígenas, fazem coisa parecida aqui, querem invadir o congresso nacional, querem atacar deputados, aí não, aí é ok, aí é pela democracia, aí os fins justificam os meios, você está vendo, que é uma mentalidade hipócrita, mesquinha, populista, demagógica, que não condiz com a realidade dos fatos, a realidade dos fatos é essa, e tudo que eu disse está documentado, seja em legislação, seja em jurisprudência do Supremo, na própria letra da lei, em relatórios aqui da polícia legislativa, que são públicos, todo mundo pode ter acesso, então, Felipe Neto, antes de vir dizer que alguém está se negando a debater, fugindo de debate, meu amigo, você foge de debate, porque você não tem preparo, para debater assunto nenhum, você tem um holofote, que você conseguiu, não opinando sobre temas políticos, não construindo uma carreira, de defesa de direitos, de defesa de causas, de defesa de bandeiras, não comentando politicamente, não se aprofundando em projetos, não fazendo debate político, não colocando suas ideias à prova, a teste com pessoas que pensam diferente, não debatendo com professores, com doutorado, com mestrado, com pós-doutorado, não debatendo com governadores, com senadores, com gente que tem, tarimbada, que tem experiência em gestão pública, e que pode refutar e rebater, e te convencer do contrário, não, você não acendeu a fama, colocando suas ideias à prova, você acendeu a fama com entretenimento, que é uma coisa absolutamente legítima, agora, quando você utiliza, essa visibilidade, para partir, para opinar sobre o assunto, sobre os quais você não tem a menor ideia, aí meu amigo, você só está sendo um canalha, um babaca, um irresponsável, e é por isso, que dentro das próprias esquerdas, você é mal visto, como um sujeito, que não aceita dialogar, como um sujeito, que não aceita contraditório, como um sujeito, que quer cancelar, todos aqueles, que ou discordam de você, ou concordam, mas preferem ficar quietos, e viver as próprias vidas, é por isso, que dentro das próprias esquerdas, existe ranço contra você, pela sua atitude pessoal, não pelo que você acredita, não pelo que você defende, mas por essa sua arrogância, e prepotência, de querer opinar, sobre todo e qualquer assunto, sem nunca ter lido, sobre aquilo, e depois ainda se achar, o grande descubridor da verdade, obrigando todos aqueles, que fazem parte do seu meio, a compartilhar daquela verdade, sob pena de serem mandados para a fogueira, vamos crescer um pouquinho, né Felipe?